fala pessoal beleza tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou leonardo almeida e esse é o canal top sc nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma dica de acessibilidade tá é quando se trata de acessibilidade pessoal é integrar pessoas que têm algum alguma dificuldade seja para ler a se movimentar ou fazer algum tipo de coisa isso se chama acessibilidade nessa dica de acessibilidade de hoje eu vou estar ensinando pessoas que não sabem ler e nem escrever a utilizar o whatsapp isso mesmo tá olha que dica muito interessante então você que tem uma avó um vô ou alguém da família que nunca usou whatsapp porque não sabe ler nem escrever você vai compartilhar esse vídeo com eles para que eles vejam e aprendam a enviar mensagem de texto e receber uma mensagem de texto e como que ela vai fazer para saber o que está escrito nessa mensagem já que ela não sabe ler essa dica que é super importante mas sem a sua ajuda para compartilhar com as pessoas que têm esse tipo de problema é com leitura né é analfabeta não vai seguir se fazer como posso dizer é esse vídeo não vai ter muita repercussão é porque talvez as pessoas nunca procuraram esse tipo de conteúdo ou se bloquearam por querer por não querer usar o whatsapp porque não sabe ler nem escrever então com esses métodos que eu vou mostrar aqui a pessoa vai conseguir enviar mensagem de texto né e vai é conseguir saber o que está escrito em uma mensagem de texto também apesar de hoje a gente ter é o microfone né tem essa função nova aqui do whatsapp quando você clica no microfone dá para você gravar um vídeo também falando né às vezes a pessoa pode receber uma mensagem de texto e às vezes ela tem vergonha de dizer olha eu não sei ler tá dá para você mandar um áudio talvez a pessoa fica sem graça de falar isso né mas enfim bora lá para o vídeo e também pessoal já começando aqui já que a gente está falando de acessibilidade aqui no youtube também se você não sabe ler e nem escrever você pode clicar nessa lupinha que aparece aqui em cima no youtube e aqui tem um microfone ó que ele vai procurar conforme você vai falando olha só tá vendo ele vai mostrar resultados para você ali no youtube certo vamos fechar isso aqui é como que a gente vai fazer leonardo para acontecer isso aqui bom isso aqui é uma conversa comigo mesmo né uma conversa minha mesmo que isso é permitido no whatsapp né e aqui pessoal vamos supor que você quer mandar uma mensagem de texto para uma pessoa e você não sabe escrever como que você faz leonardo você vai abrir o seu teclado note que aqui no final aparece um microfone bem aqui no finalzinho tá você vai clicar nele e e automaticamente ele vai escrevendo tudo que você fala vamos lá olá tudo bem bom dia como você está hoje e aí se você apertar de novo ele para de captar entendeu olha escreveu tudo aqui ó embora você não saiba ler né se você está vendo esse vídeo talvez você não saiba ler mas ele escreveu tudo certinho aqui que eu falei olá tudo bem bom dia como você está hoje ele escreveu tudo certinho aí depois é só você clicar aqui ó nesse aviãozinho que aparece aqui no final e enviar esta mensagem se você quer mudar esse microfone aqui para frente ó basta você clicar nele ó vamos voltar aqui olha tá gravando peraí vamos mudar aqui você tem que clicar aqui ó nesse quadradinho que aparece aqui no canto esquerdo né e mudar esse microfone para frente você pode fazer isso aqui ó você alterou a ordem do microfone depois você clica aqui na setinha e volta vamos enviar isso aqui tá leonardo e para ler uma mensagem de texto que eu receber no meu whatsapp como que eu vou fazer pessoal você tem duas opções para você conseguir saber o que está escrito em uma mensagem de texto a primeira é eu acredito que todos os aparelhos venham com o google tradutor né se você está vendo esse vídeo talvez você não saiba ler você não vai saber procurar o nome do aplicativo o google tradutor é esse aqui ó que está escrito aqui ó tradutor né mas ele tem esse simbolo zinho aqui ó vou aproximar aqui da câmera para você ver e você encontrar aí no seu aparelho vou utilizar aqui algo para apontar para você olha só é esse aplicativo zinho aqui ó que é o tradutor ó vou abrir ele aqui se não tiver no teu aparelho que que você vai fazer você vai vir nesse outro aplicativo aqui ó que tem um triângulo você vai clicar nele tá e você vai clicar aqui em cima nessa barra de pesquisa note que aqui tem um microfone do lado aqui ó minha tela tá um pouquinho quebrada mas tem um microfone só você escrever aqui ó tradutor ó aqui aparece dois tradutores o que você vai baixar se você não tiver no seu aparelho é esse aqui ó esse que está na cor verde e cinza no meu caso aqui vai aparecer abrir então eu vou abrir você vai usar dessa forma que esse é o primeiro método que dá pra você saber o que mandar pra você em texto é então você vem aqui no whatsapp vamos supor que alguém me mandou esse texto aqui e eu não sei ler o que eu vou fazer vou manter meu dedo pressionado em cima dele vou clicar aqui em cima no cantinho nesses três pontinhos e vou clicar nessa segunda opção que aparece aqui ó nessa segunda opção de letra primeira segunda eu vou clicar aqui beleza agora vou voltar lá no google tradutor e vou colar vou manter meu dedo pressionado na tela ó manter meu dedo pressionado na tela aí vai aparecer um quadradinho aqui embaixo você vai clicar na primeira opção que aparece aqui e já apareceu aqui o texto que tava lá no whatsapp agora aqui no teclado você clica aqui nessa setinha pra voltar e aqui você tem o texto original e aqui o que traduziu para o português tá e se você clicar aqui ó nesse alto-falante zinho aqui ele vai te falar o que que tá escrito aqui olha só que bacana tá esse vídeo ó vamos lá vamos ver o que que tá escrito aqui que eu escrevi vamos lá tá hoje vou botar de novo aqui porque tava abaixo o volume olá tudo bem bom dia como você está hoje tá vendo o texto que tava lá no whatsapp eu trouxe aqui para o tradutor e ele me falou Leonardo tem alguma opção mais fácil é de fazer isso tem pessoal tá tem uma opção que é mais fácil você vai procurar aí no seu aparelho essa engrenagem aqui que é de configurações do seu aparelho vou clicar aqui nessa engrenagem aqui nesta engrenagem você vai vir nesta opção aqui ó vamos lá eu vou mostrar que talvez pelo desenho você encontre né se o seu aparelho for da xiaomi você vai conseguir encontrar essa opção aqui tá se não for da xiaomi você vai pedir para o seu neto ver esse vídeo ou alguém da sua família que saiba ler e procurar esse esse vídeo aqui você vai mostrar esse vídeo pra ele e vai mandar ele fazer essa configuração aqui no teu aparelho nessa opção aqui ó que tem esse símbolo cinza com branco mas vamos contar aqui nas configurações se o seu aparelho for da xiaomi vai dar certinho tá essa configuração aqui lembrando que a configuração anterior qualquer aparelho é igual tá sendo android se você não tem um iphone qualquer aparelho seu vai dar certo os métodos que eu mostrei aqui mas se você tem um xiaomi vamos lá você aqui aqui nessa na 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 engrenagem aqui que vem para as configurações você vai contar uma opção duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove a vigésima opção tá você vai contar até no vinte aqui no vinte você vai clicar e aqui você vai ter uma opção duas opções três opções e aqui a quarta opção você vai clicar nessa opção aqui que é acessibilidade aqui em acessibilidade você tem aqui em cima primeira opção segunda opção você vai clicar nessa segunda opção que é visual aqui em visual você tem aqui nessa barra aqui ó uma opção duas opções você vai clicar na segunda opção e aqui você vai ver essa opção aqui ó atalho para selecionar para ouvir né você não não tem não sabe ler mas eu tô falando aqui para você que é essa primeira opção aqui que você vai clicar em cima dela bem aqui no cantinho eu cliquei vai aparecer essa tela aqui você vai clicar nessa opção aqui ó em azul que aparece você clica aqui em permitir depois você clica aqui nessa opção aqui agora é note que aqui vai aparecer esse alto-falante zinho aqui ó desse lado para você tá e agora ficou mais fácil vamos lá eu abri aqui o whatsapp agora eu clico nesse alto-falante zinho aqui eu vou clicar aqui no texto lá tudo bem bom dia como você está hoje tá vendo eu cliquei aqui no alto-falante zinho ele vai ler automaticamente ó lá tudo bem bom dia como você está hoje vamos lá vamos fazer de novo vou clicar aqui no alto-falante zinho e vou clicar no texto ó vamos lá olá tudo bem bom dia como você está hoje aí se eu clicar aqui nesse outro texto nesse outro texto nesse outro texto que tá aqui embaixo ó vamos lá cliquei no texto você clicar nele aí tá vendo tudo que está aqui em texto se você não sabe ler é você clica no alto-falante e clica no texto olá tudo bem bom dia como você está hoje que ele vai ler tudo pra você de maneira simples e fácil tá bom se você não souber se você quiser configurar pede ajuda para o seu neto para o seu filho para alguém para fazer isso para você aqui no whatsapp bom pessoal então era isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje nesse vídeo eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar o seu like né como eu falei lá no começo do vídeo compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder compartilhar porque nem todo mundo embora a gente esteja num século muito avançado muitas pessoas ainda tem dificuldade com leitura e muitas pessoas deixam de utilizar a tecnologia por não saber ler e nem escrever em celular então é de suma importância que você compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes sociais aí e não deixe de se inscrever aqui no canal e se esse vídeo foi de grande utilidade para você e você tiver condições financeiras para isso você pode dar um valeu demais aí para apoiar o nosso trabalho aqui no youtube beleza valeu um abraço e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí